Fala, gás tranquilo, o que é que é com mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês o incrível Titan, Titan Arena Aí você fala, ah, cai, ah, cai, que jogo é esse? Mano, é uma cópia de Brawl Stars com um pouquinho de MOBA, com um pouquinho de Heroes of the Storm pra quem jogou E um Battle Royale, pronto, é isso Aí você fala, por que eu jogaria esse jogo? Tem pra PC, tem pra mobile, tem mobile, PC, iPhone, Android Agora a parada do jogo é o seguinte, ele é um NFT Pra quem caiu e para a casa e não sabe o que é NFT, são jogos que pagam, remuneram você por jogar ele E ele é um NFT grátis Ele é um NFT que você pode começar jogando ele gratuitamente, cara O jogo te dá aí, ó, três personagens gratuitos Eu acho que são personagens aleatórios Você vai jogando e vai, mano, ganhando aqui, ó, ganhando recompensas De acordo com o seu nível de elo, tá ligado? Aqui, ó, vai ganhando aqui, ó, essa moeda do jogo aqui Essa moeda GTHC, que é a que vale dinheiro, tá ligado? E quanto mais moeda dessa aqui, amarelinha, você ganha, ó, de acordo com ela, ó, você vai E cada 60 dias reseta Então você pode jogar eternamente, gratuitamente, esse jogo E ser remunerado por isso Por que tá jogando Brawl Stars? Você pode jogar uma cópia Que é boa Que te paga Tá ligado? Que porra, mano Muito melhor, velho E o pior, eu comprei um boneco Gastei 200 doll Comprei essa porra aqui Tá ligado? Comprei isso aí Deixa eu multar, né, porque Porra, eu vou ter que multar, cara Eu vou ter que multar aqui, porque senão, senão fica ruim o vídeo Vamos lá Aí é o seguinte, eu vou mostrar uma gameplay pra vocês Mas pra contar aqui Eu já, eu joguei dois dias Eu vou jogar o terceiro hoje Eu tenho 143 moedas Vamos ver quanto que tá valendo 143 moedas Eu vou, eu vou, só por curiosidade Só por curiosidade, eu quero ver quanto está valendo um THC Que é a moeda do Titan Coin aí Tá? Esse valor aqui, cara Deixa eu ver Bora, carrega Deixa eu botar aqui pra vocês verem Pronto, olha aí, ó Essa é a moeda do THC, cara Essa é a moeda oficial THC Titan Coin Tá valendo 0.76 dólares Então com esse valor, essa cotação atual Vamos ver quanto eu tenho Eu tenho 144, é isso? Só pra vocês verem que interessante 143, ou 39 Vou botar 143 Vezes 0.76 Eu tenho 108 dólares Em dois dias Eu vou jogar o terceiro dia hoje Aí você vai lá no site oficial deles E você pode converter essa moeda pra criptomoeda E sacar e ir embora Ou então reinvestir, comprar um boneco Você paga o que você quiser E lembrando Você ganha ela gratuitamente aqui, ó Em elos baixos Você já é recompensado Que vai, vai, vai Mano, é muito da hora, tá ligado? Muito da hora Uma informação útil O jogo é locado Ah, loguei no mobile Você não vai poder jogar no PC com essa conta Vai ter que criar outra conta pro PC E assim vai Isso é muito interessante, tá? Pra quem tem dificuldade Ah, como é que eu saco o dinheiro, etc Vocês tem que ver vídeo de MetaMask Vocês tem que ver vídeo da Binance Tem que ver vídeo do primórdio do NFT E você que tá aí Cadê? Mostra o jogo Vamos jogar Então eu vou jogar um gamezinho, uma partida, né? Pra gente ver Eu tô com minhas settings aqui Eu tenho a versão Battle Royale E a comum Eu vou jogar a comum só Porque a chance de ganhar é maior, tá ligado? A Battle Royale é dura É duro, cara Não é fácil, não Procurando personagens O problema é que o servidor tá muito bugado, né? Como todo lançamento de jogo NFT O servidor buga Ih É o Battle Royale, cara Meu Deus Então eu vou mostrar os dois, cara Eu não queria Eu vou mostrar os dois, então Eu pensei que eu não estava jogando Battle Royale Eu estou Agora a gente vai jogar aqui, mano É um esqueminha, ó Muito parecido com o Brawl Stars Eu já vou carregando meu tiro Pra gente começar a fazer o estrago, tá ligado? Já vi que esse cara é meio ruim Não vou omitir Esse cara já me preocupa Beleza Aqui Beleza É, anda comigo, anda comigo, pai Vou Aqui, ó Aqui, ó Tem coisa pra pegar É bom andar junto nesse tipo de jogo Mas eu Mano, tá ligado, né, velho? O pai tá ligado E você pode só se esconder Você tem aquela teoria, né? Se eu me esconder só, eu ganho dinheiro Eita, estão atacando ele, velho Não aparece não, burrão Ih Matamos Ele matou, né? Aqui, pega, pega Ah, vou ter que pegar Corre, corre Ah, ele vai morrer Beleza Ah, tamo bem, tamo bem Era melhor com som, né, mano Mas É, mas é a vida Você tá morto Ihhh Nice Ganhamos É, vou ganhar dinheiro, viu? Vamos ganhar dinheiro Pra você ficar vivo Vamos, vamos Calma, 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 calma Calma, calma, calma Dá pra jogar escondidinho, tá ligado? Ó, ele foi pegar as coisas Dá pra jogar escondidinho Não tem essa, pô Não tem Não tem que ter vergonha Tá valendo dinheiro Porque, mano Não tem que ter vergonha De entrar no mato E ficar escondido Até só sobrar a gente, tá ligado? Não tem que ter vergonha Olha que interessante Aí Tá vindo Entrar nesse mato aqui, tá ligado? Toma Ó, ó Tem coisa Mano, os caras vão vir muito forte Tá ligado? Tem três vivos Beleza A gente tá aqui, ó Mano, os caras tão lutando lá no pré No Eu tô com medo de dar de cara Com os caras e morrer Ó, aqui, ó Ganhamos, porra! Meu Deus Ganhamos! Chama no primeiro colocado Ah, você jogou mal Você jogou mal Mano, eu não tô ouvindo nada Porque eu não botei o fone, cara Aí eu não E ganhamos aí, ponto Ó, eu ganhei 6,8 Cara, isso aqui vale o quanto? 5 dólar e alguma coisa? 1 bilhão de reais, tá ligado? Porque dólar É em dólar, cara É em dólar Eu estou cotando em dólar Mano, eu esqueci Mano É muito dinheiro, cara É, eu tô falando em dólar Eu tô falando em dólar Agora eu vou jogar a partida normal aqui Pra a gente finalizar esse papo, né? Você viu, o servidor não tá muito bom, cara Mas a partida não teve lag Foi de boa, né? Então vamos tentar jogar agora o modo O modo mais LOL usado, assim O mais MOBA do jogo Se pegar o servidor, né? Porque tá uma merda, cara Mas é assim mesmo É assim mesmo Depois eu vou fazer um vídeo Sobre os meus investimentos Só pra mostrar, assim Como eu me dei bem Nesse mundo NFT Mas deixa eu mudar aqui pra Eu vou mudar pra caramba Eu tenho opções, né, mano? Olha quantas, véi Bem Eu vou Eu acho que eu vou nesse Vou nesse tower, mano Eu gosto, tá ligado? Esse tower aqui É o de você destruir Aqui é o deathmatch É de matar o cara Aqui é muito dependente de time Esses dois, tá ligado? Desse aqui depende menos Se você jogar direitinho Você consegue ganhar Então vamos lá Eu vou no que sempre depende menos do time, mano Na minha concepção, claro, né? Posso estar enganado Eu vou acertar isso aqui Só pro seu pro player E achou a partida já Vamos lá Espero que não caia Se cair eu choro Pronto, olha aí, ó Tem uns BR Retro Game Mas não sei o que Muito BR jogando, cara O que tem é BR jogando Pronto É uma obra, tá vendo? Só que isso não é na torre que ataca Ela tá ali pra ser protegida Ela não ataca A gente destrói aqui os baús É um baúzinho, tá vendo? Ele vai destruir esses baús Pra... Pô, não Aí eu não destruí, né, velho? Eu sou um animal Tem que pegar aqui, ó Ele pegou Pegamos Pegamos a bateria Agora é só fugir É só fugir, mano De bateria na mão Alegria Alegria do pai Tá ligado? Alegria do pai Só o cara que tá com a bateria Ficar vivo Ele tá farmando A gente vai fortalecendo aqui Aí quando passar esses segundos ali, ó 20 segundos Vai lá ser um robôzão Esse robô Vai deixar O time do cara Como eu posso dizer? Vou atacar esse cara aqui Mano Eu vou atacar aqui, velho Beleza Tô preocupado Ó, o robô nasceu O robô nasceu Cara, eu tô tão focado Que eu não tô falando mais nada, né? Vou atacar todo mundo Ah, o pai é muito bom, tá ligado? Olha isso, pô E vale dinheiro, pô Eu sou muito pro play, cara Os caras deviam ficar felizes Ter eu no time Olha pra isso, pô Hum, fiz um golaço, hein? O cara tá nível 1 ali, ó Aí Tá bom, o robô caiu A bateria nasce em 9 segundos Vamos lá Em 5 segundos vai nascer a bateria Matei o cara Ah, é alguém, alguém Vamos aqui Agora é só segurar a bateria, mano Aí a gente ganha o jogo É assim que funciona esse modo Por isso que eu gosto dele Se você cair com um cara inteligente no time É vitória na certa, mano Porra, mano Me matei, cara Mas tá bom Mas tá bom A bateria tá com a gente Tá vendo ali no mapa O cara Ih, morreu Aí não Não, 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 não Pegaram a bateria, velho Tem que proteger os caras da mão Tem que ir direto pra cima do cara com a bateria Tá ligado? Vou aqui Vou farmar Pronto Agora eu vou bater nesse cara Matamos Pega a bateria E foge É isso A gente ganha o jogo assim Esse jogo é ganhado dessa forma Meu Deus aí Que golaço eu fiz É isso Ganhamos Tô nível 7 Tô muito forte também Tá ligado? Tá bom Tem que fugir Vai nascer já já o robôzão Vou pegar HP E a gente vai ganhar um jogo Tá vendo? Falta 2 minutos pra aquela partida Mas se destruir o Nexus dos caras A gente ganha Vou ganhar aqui Vou ganhar mais dinheiro Vou ganhar mais dinheiro Vem, vem, vem Ah, eu jogo por amor Não sei o que Esse aqui é pelos dois Por amor Porque eu me apaixonei De tanto dinheiro que ganhei Tá ligado? Beleza Ó lá, ó lá Ganhamos, porra E o melhor do jogo foi eu O melhor do jogo foi eu Só não sou maluco Eu sou maluco Se eu não for o melhor do jogo Aí, ó Melhor do jogo Que é Igretz BR Eu gostei desse Ogum também Esse cara jogou bem E é isso aí, né? Você tem esses modos E tem muito mais modos aí, cara Tem muito mais modos É... Eu sou ali o 17º melhor da história do Brasil Brincadeira E, ó Nunca aconteceu isso aqui, hein? E é isso aí? Eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei alguma coisa? Se eu ganhei, me avisa, hein? Se eu ganhei errado E ganhei mais dinheiro ainda Tá ligado? Aqui, ó Dessas partidas você ganha mais dinheiro Do que na outra Tá ligado? Então, mano Esse jogo é... Eu ganhei quanto? Aqui é uns 6 dólares Tá ligado? Isso aqui 6 dólares é quanto? 5 mil reais Muito dinheiro, cara 6 dólares deve ser atualmente No mínimo 780 mil reais, cara Estamos bem, velho Estamos bem Aí você fala Cai, mas e se essa moeda cair muito? Continua pagando você pra jogar E o jogo é bom Olha que loucura O jogo é bom e paga você pra jogar Agora, eu só ganho por partida Você vê que tem 2 de 12 A cada 12... Todo dia, 12 partidas me dão dinheiro Tá ligado? Me dão a moeda do jogo Você Que tem um boneco gratuito Você não Você vai ganhar só por bônus de ranking Esse bônus aqui, ó Que eu acabei de ganhar mais 10 também Tá vendo? Esse bônus de ranking vai te dar os pontos Aí você fala Ah, mas... Cara Ainda é o valor Mano, vamos falar assim A moeda fica 0 ponto Vamos ficar... Vamos falar que a moeda fica 3 reais Tu ganha 30 reais aqui 30 aqui 30 aqui, 90 conto Ó, tá ligado? Ó, o quanteirinho vem Ó, aí 15, 15, 15 Aí tu vai Tu é pro player Aí tu é o pica do Brawl Stars, né? Aí tu tá aqui, ó Tu ganhou quanto, cara? Tu ganhou quanto em 2 meses, tá ligado? Mais que teu emprego? Loucura, né, velho? É tipo um empregozinho, pô Pica pra caramba Eu acho... Eu acho... Muito interessante esse novo... Ó, outra coisa Esse mundo NFT trazendo jogo bom Vai fazer com que os jogos que não pagam Sejam melhores ainda Porque eu só jogo jogo agora Que não paga Se for um jogo pica Porque se for um jogo mais ou menos Eu prefiro ficar jogando jogo que me dá dinheiro Ó, ó Revolução Você que tá desempregado aí, mano Dá pra entrar aí Nesses gratuito mira Dá pra fazer uma doideira, mano Mas é isso, mano Foi aqui a apresentação do jogo Eu tô, assim Mostrando pra vocês Que é um conteúdo, né? É jogos mobile Né? Isso é um jogo mobile Isso é um jogo mobile Que paga você É isso, é isso, pô É isso aí Fiquem com Deus Com cheiro Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma